Será que é possível um animal mais folgado que esse pra dormir? Será? Será? Será que é possível? Hum? Tanta folga? Nossa, que bocarra! Você não acha que preguiça demais faz mal, não? Hein? Tu não achas? E se por acaso... Para, eu não tô fazendo mal pra ti. Sustou, né? Sustou? Sustou? Ai, que olho! Ai, que olho! Ai, que olho! Obrigado.